Meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra responder perguntas pra vocês. Demorou, mas saiu, né? Agora, adeus. É pra louvar de pé, igreja, que esse vídeo vai sair. Está saindo, você está vendo agora. Mas, gente, vocês fizeram várias perguntas pra mim lá no Insta, um dia que eu deixei uma caixinha, porque eu tava recebendo muita pergunta sobre um determinado assunto. Então eu falei, vou fazer um vídeo de perguntas, vou lá no YouTube responder pra qualquer dúvida, quando alguém me perguntar, já tem vídeo aqui, enfim, vocês ficarem aí por dentro de tudo. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo e bora lá começar. Gente, vamos lá. Vou pegar aqui algumas perguntas. Estão todas aqui do jeito que eu printei, então vou ir respondendo pra vocês, tá bom? E aí vocês assistem o vídeo aí se você tiver algum específico que você queira saber, tá? Então vamos começar com a pergunta da Nara, underline Pax. Você trabalha com mais alguma coisa? E não, gente. Eu trabalho com isso tudo aqui que vocês estão vendo. YouTube aqui, Instagram, aplicativos que eu trabalho também, publis, enfim, gente, esse tipo de coisa. Afiliação, então já entra o marketing digital. Então é essas coisas que eu trabalho tudo envolvendo aqui a internet, tá, gente? Até porque é bastante coisa, tá? É bastante trabalho. A Caroline LS perguntou, você tem família em SP? Essa pergunta dela tem aí um porquê, né? Mas eu vou respondendo aí pra vocês ao longo do vídeo. Não tenho família em São Paulo, gente. Ninguém. Não. Não tenho família em São Paulo. Minha família está toda em BH mesmo. E a família do meu pai tem parte no Nordeste, né? Paraíba. Que ele é de lá. Então não tenho família em São Paulo, não. Tá bom? E aí a Lê Santos já perguntou, Clau, tem vontade de morar aí em São Paulo? Gente, é um lugar, assim, diferente, né, dos outros. Quando você vem, que você percebe as diferenças. É um lugar incrível. Eu gosto bastante, tá? Principalmente quando o meu trabalho é um lugar que tem muito mais oportunidade, né, de crescer e tudo mais. Sobre vários fatores. Mas não tenho vontade, gente, de morar. Tá? Eu gosto muito de BH. Eu acho que lá é um lugar perfeito. Apesar da segurança que tem aqui nessa cidade de São Paulo que eu tô. Assim, eu gosto demais de BH. Mas eu acho que é porque, realmente, é porque lá tem minha casa, minha família, enfim, é por isso. Mas aqui é um lugar muito bom de se morar também, tá? E aí, ela também... Não, a Caroline perguntou também. Quais suas metas para o futuro? Tipo, daqui uns dois, três anos. Gente, eu não fico, assim, pensando daqui três anos o que eu vou fazer. Sabe? Eu tenho metas a curto prazo. O que eu quero fazer para daqui um mês, para daqui um ano no máximo. Mas daqui três anos. Vamos para o mais longo. Eu pretendo estar grávida ou com o bebê. Trinto ou vem aí, né, galera? Eu pretendo estar morando na minha casinha, sabe? Com a minha família. E é isso. Eu penso mais sobre essas coisas a longo prazo. Mas eu quero continuar trabalhando com isso aqui, que eu amo também, que eu gosto. Espero que esteja ainda mais reconhecido, sabe? Eu espero que esteja mais reconhecido, com mais trabalhos, com mais marcas, com mais eventos, com mais tudo. É isso que eu espero para daqui a dois, três anos. Parece muito tempo, mas na verdade, às vezes parece pouco tempo. Pô, dois anos. Tá passando tão rápido, né? E aí, o Flavinho, Underline Flavinho Querem. Perguntou, qual foi o seu maior desafio depois que casou? Fala em questão de esposa. O que foi mais desafiador? Gente, eu acho essa pergunta bem diferente. Faz dois anos, né? Fez dois anos agora que a gente viajou em outubro. Fez dois anos de casamento, mas a gente já namorava há 13, 12. Então tem 14 anos juntos. E assim, gente, claro que é tudo diferente quando você casa. A gente tinha 12 anos juntos, mas esses dois é totalmente diferente dos 12 que a gente namorou. Porque é outra vida, gente. Você tá casado com a pessoa. Você tá ali com ela, entendeu? Então, realmente, eu acho que o mais desafiador é você conseguir conviver realmente com uma pessoa diferente de você. Uma outra pessoa que tem outros tipos de manias, outros jeitos. Eu acho que a parte mais desafiadora é essa mesmo. De uma pessoa com outra personalidade diferente da sua. Eu e o Felipe, a gente tem personalidades diferentes. Então, às vezes, isso dá um choque. Mas eu acho que o mais difícil e o mais legal é você saber lidar com isso mesmo. Você saber lidar, conversar, resolver. Aquela história, né? Do casamento, o diálogo ali. Aquele negócio todo. Que às vezes a gente não tem tanta paciência. Com certeza, o mais desafiador é isso. A convivência com uma pessoa diferente de você, com outras manias, outros... Tudo, né, gente? Tudo da outra pessoa é diferente. O jeito que a pessoa... Enfim, gente. Tudo. Eu acho que isso, com certeza, é o mais desafiador, tá? A Camila Nascimento perguntou. Você usa algum tipo de alisamento no cabelo? Não, gente, não uso. Já usei. Há muito tempo atrás. Mas a única coisa que fez foi afinar as minhas pontas, tá? Mas... É... A única coisa que fez foi afinar as minhas pontas. Ficava lindo, belíssimo. Mas depois de um tempo ficou fino. E hoje em dia eu não uso. O que eu faço é hidratar meu cabelo, lavar, secar, fazer uma chapinha na maioria das vezes. Mas alisamento, química não, tá? A Sandra Grazetti falou. Não é pergunta. Faz mais vídeo da Shein. Não é pergunta e tá aqui nesse vídeo de perguntas, hein? Mas eu só queria dizer que teremos muitos vídeos da Shein, tá? Vários. A Jéssica Costa, Anderlay Makeup, perguntou. Teria coragem de mudar a cor, cortar o cabelo por algum trabalho? Gente, depende muito do trabalho. Depende muito do cash, tá? Porque dependendo, sim. Mas se for uma coisa que não vai mudar em nada a minha vida, não. Porque eu... A cor então, principalmente, gente. Meu cabelo, a cor dele que tá aqui é natural. Ele é preto, preto, realmente preto. Tem gente que até duvida quando eu falo. Fala que... Porque quando você pinta o seu cabelo, eu falo. Não, não pinta, é natural. A pessoa, não sei. Aí duvida. O cabelo é pretinho assim mesmo, gente. Pretinho mesmo. Então a cor, então, principalmente. Eu já fiz cagada nas pontas de pintar. Também me arrependo. Também estraguei um pouco o meu cabelo, né? Mas tá aí. Cortar, gente. Eu pensei até em cortar. Então, eu acho que pintar teria que me conquistar mais do que cortar. Mas, enfim. Teria. Dependendo do valor. Tá? A Shirley Gomes SG perguntou. Você já tem linha de make com o seu nome? Se não, gostaria de ter e quando vai ter? Ô, Shirley. Não tenho, não. Quando vai ter, assim... Eu tô aberta. Se Deus falar, vamos. Eu já tô pronta. Eu só profetizo nas mãos de Deus. E sim, tenho muita vontade. Eu acho que todo mundo que mexe com maquiagem, trabalha com isso, tem vontade de ter uma linha própria, né, gente? Mesmo eu tendo na minha consciência que daria um trabalho assim... Porque tudo tem que ser muito bem testado, tudo tem que ser muito ali perfeitinho, né? Porque, enfim, pessoas irão testar a credibilidade daquele negocinho ali. Então, é o meu nome que tá lá, né? Então, assim... Mas tenho, gente. Tenho muita vontade, sim. Com certeza. Eu acho que seria o ápice do trabalho com maquiagem. E me fez uma pergunta, gente, que já tem um tempinho, né? Mas... Era pra eu ter respondido antes. Eu não respondi, mas vou responder aqui do meu jeito. Como foi feita a organização pra ir aos lençóis? Melhor, data, onde ficaria, etc. Pra quem não sabe, eu fui pras lençóis maranhenses. A gente foi, eu e o Felipe e um casal de amigos. E a gente viajou pra lá. Foi em setembro, se eu não me engano. Gente, foi início de setembro. E assim, gente, é um lugar que não tem lugar igual no mundo. Eu acho que vai ser o lugar mais lindo que os meus olhos verão nessa vida. Porque, assim, é perfeito. Não tem um defeito aqui no lugar. E mesmo você falando o quanto é lindo. Mesmo você mostrando fotos. Não dá pra descrever a beleza que tem aqueles lençóis, gente. É surreal. Quando você chega e você olha aquele impacto, assim. É surreal. Muito lindo mesmo, tá? Como foi feita a organização? Hoje não foi. Casal de amigos iam. E aí, que rolou aí esse bafafato todo. A gente acabou indo juntos, entendeu? Foi sobre. E aí, tipo, ah, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos. Pronto, vamos ir. Vamos pagar. E aí, ela tinha fechado um pacote de viagens com uma empresa de turismo, né? E aí, a gente foi junto, gente. Esse pacote de viagens, ele custou cerca de 8 mil reais, tá? E aí, teve incluso o nosso hotel de São Luís. A nossa passagem, tá? De BH para São Luís direto. Aí, teve o hotel de São Luís pra dormir. Acordar cedo outro dia, pegar o transfer. E aquele perrengue chique, entendeu? 4 horas com aquela van ali, balangando tudo. É, até barreirinhas. Aí, teve a pousada de barreirinhas, que era linda. É, pra gente ficar todos os dias. A van também buscava a gente pra fazer. Aí, buscou pra fazer o passeio dos lençóis. Que demora cerca de uma hora e meia também pulando naquele carrinho pra chegar lá. E no outro dia, passeio do Rio Preguiças. Que tem vários... A gente conhece várias culturas, vários pontos turísticos bem legais também. Então, teve tudo incluso. E aí, teve a volta para o hotel de São Luís pra dormir de novo e ir embora no outro dia. Pegar o voo. E aí, também, a van que leva do aeroporto para o hotel também. Tudo isso. Então, foi um pacote mesmo que a gente fechou, tá? E é isso, gente. Melhor data, se eu não me engano, era até setembro mesmo. Eu só não sei se é de julho a setembro ou junho a setembro. Que as lagoas estão cheias, né? E aí, estavam todas cheias, gente. Coisa mais linda do mundo. Então, é bom você pesquisar aí certinho as melhores datas pra não ter risco de chegar lá. E tá aquela aguinha bem chifrinha. Mas tava perfeito, gente. Incrível os lugares. Apesar de todos os perrengues pra chegar, que tem, gente. Não é só beleza que os influencers mostram pra vocês aí. Chegando lá e tudo lindo. E depois, pum, chegou no hotel. Não, gente. É um trampo pra chegar em barreirinha, gente. Toda hora abriu o voo de São Luís pra barreirinha. Tipo, é uma viagem muito pequena. Então, eu acho que você tem o coragem de andar. Mas quatro horinhas de van. Sacudindo tudo, tá? É isso, gente. Acho que eu respondi, né? K. Cardoso 2 perguntou. Qual a melhor base que você já usou até hoje? Com acabamento bonito que ao longo do dia não abre. Então, K. Essa pergunta é meio complicada. Por quê? Primeiro, que a gente testa muito a base, né? Então, assim, tem várias bases ótimas. E eu sempre comento nos vídeos com vocês aquela base que eu amei. Independente do custo-benefício. A base mais cara que eu gostei. A mais barata que eu gostei. Mas, gente. O que faz deixar a pele com acabamento bonito e ela não abrir, gente. É a sua preparação de pele. Então, se você fez uma boa hidratação. Se você aplicou o produto correto pro seu tipo de pele. Se você não aplicou nada em excesso. Nem também pouco demais. O primer que você usou. Se você usou. Se o primer é bom pra sua pele ou não. Se é pro seu tipo de pele ou não. Isso tudo você vai descobrir testando, gente. Por exemplo. Primer não segura minha base no nariz. Então, o que eu faço? Eu não aplico o primer no nariz. Então, tudo é questão de teste aí pra vocês, tá? Aqui eu aplico normalmente. Mas, se eu aplicar no nariz, a base samba. E eu descobri isso como? Testando. Então, não tem regra na maquiagem. Você vai testar e descobrir qual o melhor jeito pra você. Então, você testa aí, tá? Fazer sua hidratação. Fazer seu skincare. Tudo direitinho. Pra você ver que a base vai se comportar de outra forma na sua pele. E caso você use. Você acha que é abrido também. O problema pode ser sim da base. Então, vai de teste. Mas, base, gente. Eu não tenho nem como indicar pra vocês de tanto que eu testo. Eu nem lembro, ó. Das últimas. Eu gostei muito da Nina Secrets. Gostei muito dessa que eu testei hoje. Face brilho que foi baratinha. Aquela da Focalure, que é da China, que eu testei com vocês. Dessa aqui, igual essa da Ruby Rose, azulzinha. Boca Rosa eu gosto. Mas, eu tenho que fazer uma hidratação mais oleosa. Ou, então, misturar ela com outra. Porque, senão, eu acho que ela fica meio seca, tá? Na minha pele. Gostei da base da Bruna Tavares. Gostei. Gostei muito da base da Suelen Beauty. A líquida. Da Catarina Hill também. A fluida, né? As fluidas. Então, assim, gente. É muita base. Mas, é isso. Faz esse teste aí. Conta que eu falei assim. Não precisa perguntar. Porque eu vou responder essa já. E aí, a Rose Moreira perguntou. Só porque eu falei que não era pra perguntar, ela mandou. Por que ele está em SP? Gente, a pergunta que não quer calar. Por que, raios, Claudiano, você está em SP? Você mudou pra SP? Eu respondo não. E aí, eu mostro todo dia eu aqui. Não é mesmo? Inclusive, nesse cenário aqui que vocês estão vendo. Não é o nosso cenário de papel de parede. Com três em rose gold. Enfim. Gente, por que eu estou em SP? Por que sim? É isso. Brincadeira, gente. Por que eu estou em SP? Simplesmente, gente. Vocês sabem, né? Eu até respondi na primeira pergunta desse vídeo. Qual é o meu trabalho? Como funciona o meu trabalho? O meu trabalho é um trabalho, assim, que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Se eu tiver minha câmera, se eu tiver meu celular, internet, eu faço o meu trabalho até do vaso, gente. De qualquer lugar eu faço o meu trabalho. Então, gente, pra mim, tá aqui, como tá lá em casa, de qualquer forma, eu vou estar postando conteúdo pra vocês. Eu vou estar fazendo meu trabalho, né? Já o Felipe não. O Felipe trabalha. Ele precisa de estar lá no trabalho dele, tá? Então, o trabalho dele, no momento, é aqui em SP, gente. Então, é por isso que estou aqui acompanhando ele, tá? É simplesmente por isso. Não tem nenhuma coisa bombástica. É pelo trabalho do Felipe. E aí, vocês perguntam se eu mudei pra cá. Não. A gente continua com a nossa casa em BH. Inclusive, a gente vai lá amanhã. Eu tô gravando esse vídeo hoje. A gente vai pra lá amanhã. A gente, eu passo lá alguns dias. Às vezes, uma, duas semanas. Enfim. Aí, eu passo alguns dias e depois de volta pra cá, pra São Paulo. E aí, eu fico mais dias. E assim, a gente vai levando a nossa vida. Entendeu? Então, é simplesmente pelo fato do trabalho dele mesmo. Como meu trabalho é assim, tão... Como é que eu posso dizer? Tão elástico, né? Não era essa a palavra, mas tudo bem. Eu posso trabalhar aqui. Então, eu fico aqui também. E eu posso trabalhar lá. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar. E é isso, gente. É só um... É só isso. É só isso mesmo. Me mudei pra São Paulo? Não me mudei. Gente, minha casa continua lá. Eu continuo indo lá. A gente vai ficar aqui por um tempo? Vai. Pode ser que isso termine daqui a um tempo? Sim. Pode ser que demore também. Então, é isso, gente. Pelo simples fato do trabalho dele, estamos aqui. Mas a nossa casa em BH continua lá. Porque não pretendemos nos mudar de lá. Pelo menos não por enquanto. Tá bom? Espero que tenha respondido vocês. Sei que vocês estavam com muita dúvida. Porque do nada eu postava um story Belo Horizonte. Do nada eu postava um story São Paulo, né, gente? E aí, como a gente sabe, Minas e São Paulo tá ali do lado. A gente fica nessa... Idas e vindas, tá? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, essa foi a pergunta que vocês mais me fizeram nesses últimos meses que eu tô vindo pra cá também, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham respondido. As dúvidas... Falei muito, tô sem água. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Comentem aí, tá? Se vocês gostaram. Comentem muito. Eu trouxe esse vídeo exclusivamente pra responder pra vocês essa pergunta que vocês estavam me pedindo muito. E aí, sempre falando se já saiu esse vídeo. Enfim. Mas tamo aqui, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E acompanhem aí. Em breve, inclusive, vou decorar este escritório aqui. Agora que tá bem, é um outro escritório que teremos. Temos dois. E aí, vou fazer uma decoração aqui também. Pra ficar uns vídeos mais legais, mais com o cenário. Enfim, tá? E eu vou gravar tudo pra vocês também. Dessa mudança aqui. Vou mostrar como que tá agora, como que vai ficar. Enfim, gente. Mais um escritório aí pra gente gravar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau.